Fala rapaziada beleza no meio aqui e como eu prometi né como eu falei lá no vídeo dos eventos eu vou estar fazendo o treino máximo aqui com vocês é até agora não entrei nele ainda eu guardei aí para poder tá entrando com vocês aqui no vídeo então vamos entrar lá mas antes de eu entrar mano eu já vou dar a dica aqui da comp master para poder tá passando esse bagulho mais rápido que é a comp câncer de garra aquela que você usa uma boi e tem tempo é compre mais fácil mais rápida de você tava é patiou passou aqui no treino máximo então eu vou estar indo com ela aí porque eu já recebi aí eu mandei pesquisando peguei umas dicas dos pessoal lá da gringa lá e a comp mais rápido se você quiser fazer no alto o bagulho é você ir com a fatia ou passou da temtem a você liga o alto aqui x2 e abraço é só esperar tem tem fazer o serviço dela porque é uma comp rápida né é uma comp de primeiro turno onde a Mabui dá o chakra tem tem sapeca e próxima fase tá ligado lá acabou já então assim a gente vai indo o treino máximo todo praticamente aqui mostra a premiação com catena é tipo um aqui ele meio que já te dá uma premiação de acordo com a sua força da facilidade que você passou ali os três é tipo uma md10 tá ligado para poder te dar um um ranking então aqui é só que eu peguei só de ter feito a primeira parte vem bastante magatama né vem bastante dinheirinho aí agora libera para a gente poder fazer os paranauê aqui eu vou fazer um pouco aqui com vocês porque é bem extenso o bagulho é bem cansativo mas com a tem tem que os bagulho aqui é rapidão é eu pensei que ia tá vindo o nosso tipo gol chinês da vida que o bagulho é ilimitado né se você vai longe aqui sem se preocupar com o dia de amanhã mas é no br bagulho é todo capado né da mesma forma que o na também veio capado o do br também veio então aqui a gente tem um limite da onde a gente pode chegar aqui no treino máximo pelo que eu fiquei sabendo o do minato aqui vai até pegar minha colinha aqui mano do minato vai o recomendado até 6500 então a gente vai até 6500 aqui na dominato a do a do aí né do do raicard vai até 52 mil de força e da mei também é também vai até 52 2 mil de força então não é um bagulho ilimitado que você pode fazer diretão até zerar o bagulho você tem um limite até onde você pode chegar aqui e infelizmente também o por ser limitado o negócio a gente não vai conseguir pegar o deva completo o deva completo só vem mais para frente então só vai vir 76 fragmento do deva quem tem fragmento dele dos dias nos finais de semana né que às vezes ele raramente aparece lá nos finais de semana é vai conseguir pegar o o restante dele aqui eu só tenho um fragmento dele sobressaliente ali então eu não vou conseguir pegar ele vai ficar faltando três mas não dá nada não uma hora ele vai aparecer lá nos finais de semana para a gente poder capturar ele saber que é bem rápido a estratégia da tem tem aqui a fatia ou passou não tem segredo e então macaco louco aqui tá muito puxa e o negócio é só ir fazendo próxima fase essa pk tem tem próxima fase essa peca de novo com ela é uma estratégia bem bem simples de que a gente tá fazendo se você não tiver os ninjas aí dá para tentar bolar uma outra coisa mas é essa é a melhorzinha só daqueles esses viadinhos ficar interrompendo ela né mano essas porra de azura de primeiro movimento esses maluco que tem mobilidade é mas é bem é bem facinho de passar com com ela assim a maioria das fases é é o primeiro turno você já passou no alto mesmo se a gente vai embora e como é um sistema que já que demorou para chegar né então é meio que a gente tá correndo atrás do prejuízo aqui é fase que a gente poderia tá penando para passar no comecinho do jogo é mais por gente já tá bem forte já esperar ele ter chegado atrasado aqui para nós então a gente passa rapidão por ter bastante força eu vou daqui a pouco eu vou lá para o do da meio do raicard fazer um pouco do deles também você vê que cada fase a gente vai ganhando aquelas moedinha né aí ó mete a mete o leque nos maluco você cata essa moedinha aqui uns dinheirinho aí essa moedinha ela vai ser vai servir para o desafio máximo aqui ó a lá eu tenho 892 aí você paga 10 para poder tá desbloqueando e fazendo o desafio máximo aqui que é onde vai ter os prêmios lá vamos fazer aqui rapidão é só para poder tentar passar por tudo aqui né que daqui a pouco eu vou pegar numa sapecada só vou zerar esse bagulho mas para o vídeo não ficar muito longo eu vou fazer só um pouquinho aqui com vocês para não ficar aquele negócio chato né porque é um negócio bem simples não tem muito segredo não é tipo um teste de shinobi onde você tem que ficar planejando comp posição de ninja nada disso aqui você paga 10 daqui é aquele negócio mesmo que eu já expliquei no meu primeiro vídeo lá de treino máximo onde eu tava eu tinha pesquisado né sobre sobre como que era os bagulho muita coisa do que eu falei lá acabou se concretizando realmente era do jeito que é a única coisa que pegou mesmo foi que eu pensei que o negócio ia ser ilimitado e acabou que não é e não tem reset né que o teste nobre que você amanhã você acordar de manhã e vai fazer tudo de novo ou vai raidar tudo ele é só ida você vai até tal ponto e para entendeu você não tem raid você não tem reset você não tem nada só falar o fragmento do deva aqui já na terceira fase bom então os prêmios que você vai pegar aqui é uma vez só por andar e não tenho como você passar por eles de novo e pelo que eu fiquei sabendo aqui você vai pegar mais ou menos um é quer ver eu tenho uma colinha aqui mano cadê meu bagulho e aí eu perdi agora é você consegue o pessoal que não até agora não abriu amuleto não abriu os bagulho lá de magatama aqui você consegue praticamente você zerar o treino máximo pegar tudo que ele tem para oferecer até o até o limite dele você vai conseguir dependendo da sua sorte botar os amuletos de todo mundo até o nível 3 4 mais ou menos isso com com sorte se você tiver se você for azarado mano aí aí lascou mas com uma sorte razoável assim você consegue botar tudo no 3 4 o nível do amuleto deles pela premiação que ele vai e esse treino vai dar e o e as magatama tudo nível 4 entendeu tudo nível 4 assim é meio que garantido que você vai conseguir deixar o foda que tá cheio de ninguém de interrupção né mano você vê que chato parece que o bagulho tava preparado para enfrentar uma atentem da vida então e aí é só fazendo mano você vê que o bagulho é bem simples e quando eles deixam atentem sapecar ali é um turno só para fazer e dá bastante prêmio legal vai dar bastante magatama da da os fragmentos do deva aí que o pessoal tá louco para pegar infelizmente não vai vim ele todo mas o que vem dele já tá ótimo né melhor do que nada e quatro fragmentos a gente corre atrás mano o foda é se fosse bem menos fragmento já já apareceu tá certo que eles vão segurar para caramba de dar fragmento do deva aí agora se for dar em algum evento ou vender vai ser só os 80 né só de sacanagem jamais que eles vão vender fragmento picadinho dele para a alegria da galera senão vai ter mais deva que que Naruto Senin aqui no servidor mano Ah mas o bagulho você vê que é bem simples você só vai fatiando e passando se a gente consegue não tomar imobilidade na tentem aqui é um turno só e não tem segredo a tentem sapeca tudo é muito fácil e aí vamos lá para o dos outros você vê que aquele perde uma força recomendada né aquele negócio que eu expliquei já expliquei já também como a gente já é bastante forte já não tem muito o que temer né é só ir embora vamos um pouco do do Raikage aqui o Raikage pede 50.750 de força eu acho que a força que ele pede é depende muito do do seu dano da e como você se sai naquele naquele primeiro desafio ali né dos três Raikage que você enfrenta ali aí ele te dá meio que um ranking ele te dá meio que um um pareamento ali para a hora que você for enfrentar porque tenho certeza que o pessoal que é mais fraquinho não deve pegar uma força recomendada de 50k logo de cara eu acho que a gente já avançou bastante nesse treino só de dessa pecado os maluco lá bem forte então ele já já deu um ranking maior para mais quando que esse bichinho parece até mais fortinho do que eu esperava ele está aguentando bastante porrada mas é só só pecar mano tem eles não dão muito dano né não tem muito o que temer não e ela só meter a porrada neles e passando os andares como eu já e eu acho que como eu já avancei bastante aqui ela 50.900 e que eu saiba vai até 51 52k a força recomendada então eu tô bem próximo do final já eu mal vou precisar fazer esse negócio aqui direito pela pela pelo pareamento né pelo pelo rating que eu devo ter recebido na hora que eu passei a primeira fase e é um negócio bem bem simplesinho né é um sistema aí que veio para dar força e para o pessoal lá ó você vê que os bagulhos tancou para caramba né mano olha lá mas é bem tranquilo fazer ó você vê que eles mal dão dano eles aguentam porrada isso é fato olha lá mas tá bem tranquilo fazer fazer mais essa aqui eu vou para o do pro da mei aí depois eu encerro o vídeo né o vídeo é porque não tem muito segredo né o sistema já é bem auto-explicativo já bom então é só para para tá mostrando por vocês aí o é uma estratégia legal para vocês estarem usando para tá passando esse negócio aqui porque é uma estratégia bem defensiva né e tem a tem tem para poder só picar em área aqui então assim vocês vão longe se estiverem tendo algum problema em algum andar aí tenta dar uma chance para esse timezinho da tem tem com garra aqui que que é sucesso mano que o bagulho dá bom e falar eu tô no 51 mil já você vê que já 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 eu tô no final porque é 52 mil de recomendada a fase final a dominato é 6200 eu tô bem próximo do final também e a da mei vamos fazer o da mei aqui ó da mei que a gente também tá próximo do final a 50 mil e pouco e ele não chegou lá em cima já do do treino máximo falou acho que pela nossa força né então olha tem tipo uma um lembretezinho né uma uma missãozinho aqui um um objetivo que você tem que cumprir senão você não passa eita nem precisou mano nem precisa de cinco turno e vamos fazer mais uma fase aqui matar as lagostas aqui agora e é um sistema legal né é seria legal se fosse um bagulho mas é com mais tempo entendeu para você poder estar trabalhando um negócio assim que você pegou no primeiro dia já acabou e fica esperando o próximo sistema próximo evento tá ligado tem que ser um negocinho mais eita o bicho não toma dano feio bugou caralho feio bicho não toma dano ah bom ah ele só toma dano ninjutsu aí não toma dano mesclado eu acho sei lá fazer mais um aqui então é um sistema que entrou a gente já vai gerar ele praticamente no primeiro dia e vida que segue entendeu a gente vai ter que voltar a comprar muleto magatama na loja de qualquer forma pelo visto ou em evento porque o vai ter da onde tirar tá ligado amuleto e magatama é só aqui então se a gente zera o bagulho no primeiro dia o que a gente pegou vai ficar para a vida toda até eles botarem numa loja botar em algum lugar para poder vender bom então de certa forma e eu pensando que os fria tá tá lindo aqui nesse sistema né para poder ficar pegando magatama arco-íris me lasquei pelo visto é um sistema ainda feito para cacher eita o bicho não morre feio esse tubo tem três vida cara eu tô me dá um ponto zero aqui ó absurdo quantas vezes tem que matar esse porra ou o tubo não quer morrer maná morreu então é foda né porque eu achando que ia ser um sistema voltado para frio para poder ficar farmando um teste nobi calhou que vai ser um negócio que vai acabar em certo ponto ali e a gente vai ter que correr para a loja comprar pacotinho de amuleto aquele as magatama avulsa em evento quando vier porque essas coisas não é fixa né essas coisas só vende em evento magatama arco-íris então é bem paia né vou fazer esse último aqui né acho que já tá bom para o vídeo já eu só queria fazer um pouquinho para poder ver como que tá o sistema daqui a pouco eu vou tá gravando a batalha dos sábios também bom então já me preparar para a batalha dos sábios aí e é legalzinho né problema que ele acaba ele tem fim aqui ó uma magatama arco-íris top do bagulho deixa eu ver se eu já consigo para alguma coisa eu não peguei nenhuma amuleta né e vacilo mano eu não peguei nada de amuleta mas amuleta tudo nível 3 alguns tá no 4 eu peguei é bastante magatama lá ó tem bastante magatama aqui mas eu vou passar magatama aqui mas eu não vou parar no vídeo não é uma trabalheira da porra esse vídeo é mais para poder fazer um pouco do teste com vocês aí e daqui a pouco eu vou eu vou zerar eles deixa eu botar essa daqui no sim vai ficar bonito bagulho é um sistema que a gente vai zerar no primeiro dia nesse que é paia aí vamos ver o que que vai vir no próximo mês agora né e esse mês aqui já o sistema já acabou já o sistema novo já foi já foi finalizado já pelo visto pela galera só eu tô meio atrasado ó deu 70 e pouco de força então para cada magatama arco-íris pegando 70 e pouco de força vai dar bastante força aí pela quantidade não é só pela pela quantidade pela qualidade delas mas tá bom obrigado a um para que me assistiu aí já tenho quase 17 minutos de vídeo espero que vocês tenham gostado deixa um like aí se você gostou e se não é inscrito no canal se inscreve aí mano vocês me ajudam para caramba um abração para vocês e até o próximo vídeo mano tamo junto